Produção de conteúdo é uma dor de cabeça para muitos músicos e talvez você esteja balançando a cabeça dizendo caramba, para mim é. Nesse vídeo eu vou procurar te ajudar de alguma forma, te dando 5 dicas de conteúdo para lives em Facebook e YouTube. Eu não sei se você sabe, mas os eventos ao vivo, as lives em Facebook e YouTube também são responsáveis por grande parte do alcance orgânico que a tua página ou o teu canal no YouTube acaba recebendo. No Facebook, por exemplo, para você ter ideia, o próprio Facebook já relatou isso que 80%, cerca de 80% do tráfego orgânico de uma página acaba vindo em uma live. Então eu não preciso dizer que é importante você se posicionar ao vivo para os seus fãs. Sem mais delongas, vamos ao que interessa os 5 formatos. O primeiro formato é show, show ao vivo. Cara, vai tocar num bar, vai tocar num pub, vai se apresentar. Procura ter alguém contigo, de preferência uma pessoa responsável sempre, né? Parte da tua equipe para filmar vocês, para retratar vocês, para pegar esse momento de performance de vocês e por que não trazer vocês para frente do seu fã ao vivo, mostrar a performance ao vivo do seu show. Uma coisa que as lives provocam é a sensação de participação. Quando você está ao vivo em um determinado lugar e mostra para as pessoas, o que você está fazendo, na verdade, é convidando inconscientemente aquela pessoa a participar daquilo que você está fazendo naquela hora. É diferente de mostrar um vídeo gravado, né? Que as pessoas sabem que já aconteceu. Quando está ao vivo, a sensação que a gente tem é que a gente está junto com aquela pessoa naquele lugar. E mostrar um show ao vivo, mostrar um evento ao vivo, é nada mais, nada menos do que proporcionar isso para o teu fã, né? Fazer essa pessoa participar daquele show ao vivo, dependendo do lugar que você estiver filmando, isso se torna muito real mesmo. O segundo formato são as vídeo-aulas. Quando você traz para frente de uma câmera ao vivo algo que as pessoas gostariam de aprender a fazer, você capta a atenção, que é um dos principais ativos de uma live, tanto para Facebook quanto para o YouTube. Se você tem uma base de fãs que curte o teu som, que curte a tua música, traga essas músicas para o ambiente ao vivo e ensine os fãs a tocarem. Se as tuas músicas autorais não são ainda conhecidas, as pessoas de repente não têm aquela afetividade, por que você não traz músicas de bandas, de cantores que você conhece, que você sabe que a tua base de fãs gosta, e você também gosta, e mostra para as pessoas como tocar, ensine isso. Existem bandas no Brasil fazendo isso, Super Combo é uma delas, enfim. Ensine a sua base de fãs a tocar ou as suas músicas ou as músicas dos seus artistas favoritos, cara. O terceiro formato é o formato por trás das cortinas, o behind the scenes, é aquele formato em que você mostra o que está acontecendo por trás de algo, de repente emblemático, a gravação do seu disco, um ensaio, o que é que um fã certamente não teria condições de ver a não ser que você mostrasse, né? Exatamente esse tipo de conteúdo, né? Vai gravar um disco, comece a mostrar técnica, mostra a relação dos músicos com o produtor, com o engenheiro de som, vai tocar num show, mostra os bastidores, mostra os ensaios, e isso ao vivo. Lembra do que eu falei, né? Quando você mostra alguma coisa ao vivo, o ao vivo reproduz para o público a sensação de pertencer àquilo que está acontecendo. Então, você está levando o público para dentro desse ambiente que você está mostrando ao vivo. O quarto formato é o formato de anúncio, e não é um anúncio, propaganda, publicidade, mas é uma notícia. Você tem uma notícia para dar, entrou um membro novo, você conquistou um prêmio, você foi contratado por, enfim, um empresário, você faz parte do cast de um selo, enfim. Algo que você sabe que é uma notícia boa para vocês, não solta uma notinhazinha, né? Um textozinho. Não, cara, cria uma live e discute isso com a tua audiência, né? Fala sobre a expectativa, enfim. Transforma aquela notícia num evento ao vivo e traga o seu público para uma conversa, meu amigo. Certamente você vai ter acesso e você vai ter repercussão. E aquilo que parece tão pequeno, de repente, para algumas pessoas, você vai ver que é grande. As pessoas gostam de novidades, elas gostam de participar do que é novo, e quando você é o protagonista, muito mais, né? E o último formato são as festas virtuais, né? Uma festa é um convite, meu amigo. Se você mostra uma festa ao vivo, um lunch party acontecendo naquele momento, cara, festa de lançamento do teu disco, festa que você deu para comemorar alguma coisa ou para não comemorar nada, simplesmente para celebrar a vida, e você transmite isso para a sua audiência, certamente você vai atrair a atenção desse público. As pessoas gostam de participar de momentos onde a felicidade está imperando, né? Tudo aquilo que é transmitido ao vivo mostra a verdade, cara. E quando mostra a verdade, as pessoas se conectam e certamente vão querer participar. Elas não podem estar ali presencialmente, mas elas vão, através do vídeo, de alguma forma, fazer parte daquele momento, cara. Festa de lançamento do seu disco ou lançamento de alguma coisa, enfim. Não há motivos para criar festa, né? Acho que qualquer motivo é um motivo para isso, e as pessoas, o teu público, se estiver vendo ao vivo, vai gostar pra caramba. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Meu nome é Vinícius Soares e vou deixar aqui os links do trabalho do palco digital, se você não conhece, se você de repente é músico e está sem rumo para a sua carreira, aqui embaixo tem links para ajudar você nessa caminhada, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu, ativa o sino para receber as notificações, e eu te vejo então no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.